Olá pessoal, tudo bem? Bem, nessa terceira aula vamos trabalhar com as retas e planos, principalmente com a parte de posições relativas entre eles, tá ok? Então vamos fazer os exercícios, olha, primeiro exercício, determine as posições relativas entre as seguintes retas, olha, tem a reta R, a reta S eu quero saber se elas são paralelas e no caso serem paralelas se elas coincidem ou não, ou se elas são reversas ou concorrentes, que são as três possibilidades que eu tenho no espaço, paralelas, e aí pode ser coincidente ou não, reversas ou concorrentes, ok? Então para isso eu preciso conhecer o que das retas? As informações que eu tenho nas suas equações vetoriais, um ponto de cada reta e um vetor paralelo a cada reta. Quando eu olho para a equação vetorial eu tenho tudo isso, então nós temos que o vetor R igual a 1, 2, 2 e o vetor S, 2, 4, 4 são os vetores paralelos a reta R e a S respectivamente. E dá para anotar bem aqui, olha, que esse vetor é duas vezes o primeiro, multiplica-se por 2, dá 2, 4, 4. Portanto o vetor S e o vetor R formam um conjunto L deles, tem a mesma direção, ou seja, as retas tem a mesma direção, então elas são retas paralelas. Agora, elas são coincidentes ou não? Para verificar isso basta ver se um ponto da reta R também pertence a S, porque se elas tiverem a mesma direção e passarem em um ponto comum elas acabam tendo a mesma, sendo a mesma reta, está certo? Bom, então eu vou chamar de A o ponto 1, 0, 1 que eu olho aqui e vejo na equação da reta R. Vamos verificar se esse ponto também pertence a reta S. Ele vai pertencer a reta S se eu encontrar um valor beta tal que o 1, 0, 1 possa ser escrito dessa maneira, como um elemento que está na reta S, está bem? Bom, dizer que isso acontece por algum beta é resolver o seguinte sistema, 3 mais 2 beta tem que ser igual a 1, 4 mais 4 beta tem que ser igual a 0 e 5 mais 4 beta tem que ser igual a 1. Olhando para as equações a gente percebe logo que o beta igual a menos 1 satisfaz as três equações ao mesmo tempo, tem que ser o mesmo beta em todas as equações, faz o beta igual a menos 1, 3 menos 2 dá 1, 4 menos 4 dá 0 e 5 menos 4 também vai dar 1. Portanto, o ponto que estava na reta R também está na reta S, então essas duas retas são paralelas, tem a mesma direção e passam pelo mesmo ponto, no caso o ponto A, portanto elas têm que ser coincidentes, então a reta R e S são coincidentes. Vamos ver esse outro caso aqui, olha, eu peguei a mesma reta R e na reta S eu mudei o vetor, mudei a direção dela, tá bom? Então eu vou ter de novo o vetor R e o vetor S, só que quando eu olho esses dois vetores agora, não consigo achar nenhum número real K tal que um vetor é múltiplo do outro, porque se você quisesse escrever, por exemplo, esse vetor como um múltiplo de 1, 2, 2, pela primeira coordenada eu tinha que fazer esse vetor vezes 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, mas quando eu multiplico 2 pela terceira coordenada que é 2, 1 vai dar 2, vai dar 4, então na verdade esses vetores não são paralelos, eles não têm a mesma direção, eles formam um conjunto LI. Então essas retas não são mais paralelas, elas são o quê? Reversas ou concorrentes. Ou elas se encontram se estiverem no mesmo plano, ou não se encontram se estiverem no mesmo plano distintos, mas não são mais paralelas. Bom, como é que eu faço para verificar? Bom, para fazer isso eu vou tomar um V ponto de cada reta, um ponto A na reta R, um 0, 1, o ponto B, 3, 4, 5 da reta S e criar um novo vetor AB. E vou verificar agora se esses três vetores que eu tenho, o vetor da reta R, o vetor da reta S e o vetor que eu criei AB, se os três são coplanares, paralelas ao mesmo plano. Se forem, as retas vão ser concorrentes, elas vão se contratar tudo no mesmo plano. Se não forem, elas são reversas. Então para isso eu vou verificar se esse conjunto é LI ou LD. Como é que eu posso verificar? De duas maneiras e nomes diferentes, mas eu calculo do mesmo jeito. Ou faço produto misto, que dá o determinante das coordenadas dos vetores, ou calculo o determinante das coordenadas dos vetores, que foi a primeira maneira que a gente viu antes de aprender produto misto. De qualquer jeito, olha, eu vou fazer uma matriz e que eu coloco as coordenadas de R, S e de AB e calculo o determinante, no caso dá igual a zero. É fácil ver, porque essa linha aqui, quando eu multiplico por 2, dá a última linha. Se eu tiver em uma matriz duas linhas iguais ou proporcionais, o determinante é zero sempre. Mas posso calcular pela regra de Sarros, que vocês conhecem, e vocês vão chegar no resultado zero. Portanto, as duas retas estão no mesmo plano e não são paralelas. Então elas têm que ser o quê? Concorrentes. Porque esse conjunto aqui é um conjunto LD, então as retas são concorrentes. Bom, no terceiro caso, olha, eu vou manter o vetor que eu tinha no item B, mas eu vou trocar o ponto da reta S. A reta R é a mesma do item A ainda, tá ok? Então temos lá, o R e o S são vetores que a gente já sabe que não são paralelos, são L e I. E agora eu tenho que verificar se essas duas retas estão ou não no mesmo plano. Então eu crio um novo vetor pegando um ponto de cada reta e verifico se esses três vetores são coplanares, ou seja, LD ou não, são LI. Então vamos verificar. Peguei o ponto A, que é o 101, o ponto B agora é o 301, tudo a informação que me dá direto da equação vetorial da reta, não preciso procurar nada, eu olho e vejo. Com isso eu sei o vetor AB, que é B menos A, 200. Vamos verificar se esse conjunto é LI ou LD, vamos calcular o produto misto ou o determinante da matriz que tem as coordenadas desses três vetores. Está aqui. Nesse caso o determinante dá menos 8, que é diferente de zero, portanto essas retas não são paralelas, não estão no mesmo plano, então elas são o quê? Retas reversas. Bem? Um outro exemplo aqui. Determine as posições relativas entre planos e retas. O item A. Foi dado uma reta na sua equação vetorial e o plano na equação geral. O que pode acontecer com uma reta e um plano no espaço? Ou a reta é paralela ao plano, e aí eu não sei, tenho que verificar se ela está fora do plano ou está contida no plano, ou a reta fura o plano, é transversal o plano. Para ver isso, basta verificar se a direção que eu tenho do vetor, que dá a direção da reta, é paralela ou não ao plano. E como é que eu sei se ela é paralela ou não ao plano? Eu pego o vetor normal ao plano, que é ortogonal a toda a direção paralela ao plano, e pego o vetor da reta. Se o produto vetorial escalar dos dois é zero, é porque esses dois vetores são ortogonais. Como esse aqui é ortogonal ao plano, esse aqui vai ter que ser paralelo ao plano. E, portanto, a reta é paralela ao plano. Está ok? Então, vamos fazer isso. Quando eu olho essas equações, eu tenho um vetor paralela à reta e tenho o vetor normal ao plano, que é o vetor que tem os coeficientes de x, y e z na equação geral. Então, está aqui. R121, que é paralela à reta. N22 menos 6, que vai ser o vetor normal ao plano, e faço o produto vetor escalar entre eles. 2 mais 2 dá 4, menos 6 é zero. Portanto, essa reta é paralela ao plano. Agora, como que eu sei se ela está contida no plano ou não? Ela é paralela. Está fora ou ela está contida, inteiramente contida no plano? Basta pegar um ponto da minha reta e verificar se esse ponto também está no plano. Se ele estiver no plano, a reta é paralela ao plano e tem um ponto em comum. Então, ela fica inteirinha encostada no plano, pertencente ao plano. Ok? Vamos lá. Vamos verificar se esse ponto A, que é o ponto 101, pertence ao plano ou não. Então, vou pegar as coordenadas de 101 e vou jogar na equação do plano. Então, 2 vezes 1, mais o Y, que é zero, 2 vezes zero, mais menos 6 vezes o Z, que é 1, mais 2, isso tem que dar zero. Quando eu efetuo a conta, dá menos 2, que é diferente de zero. Portanto, esse ponto não satisfaz a equação do plano. Ou seja, esse ponto está fora do plano. A reta é paralela ao plano e passa por um ponto fora. Então, ela é paralela e ela não está contida no plano. Ok? Então, A não pertence ao plano e assim a reta não está contida no plano. Outro exemplo, olha. Essa reta R e aquele plano de equação X mais 2Y menos 3Z mais 1. Vetor direção da reta R, 1, 2, 1. Vetor normal ao plano, 1, 2, menos 3. Produto escalar entre eles, 1, mais 2, mais 4, dá 5, menos 3, 2. Diferente de zero. Então, a reta não é paralela ao plano. Então, acabou. Ela só é transversal ao plano. Ok? Porque eles não são paralelos, então ela tem que ser transversal. Um exercício interessante é, será que dá para encontrar o ponto P, intersecção entre a reta e o plano? A gente já fez várias vezes isso, né? Como é que eu faço? Como o ponto P está na reta, eu escrevo ele dependendo de apenas um parâmetro, que é o alfa. Ele é 1 mais alfa, zero mais 2 alfa, 1 mais alfa. E faço com que ele também satisfaça a equação do plano. Então, se você pegar o x, 1 mais alfa, do ponto, mais 2 vezes o y, menos 3 vezes o z do plano, mais 1, isso tem que dar zero. Então, sai uma equação que só depende da variável e alfa, resolvendo da alfa igual a 1,5. Então, a reta encontra o plano no ponto P, dessa forma, em que o alfa vale 1,5. Ou seja, no ponto 3,5, 1, 3,5. Está bem? Determine a posição relativa entre esses dois planos agora. Dois planos no espaço. Ou eles são paralelos, ou eles se encontram. Não tem outra opção. De novo, no caso de serem paralelos, eles podem ser coincidentes. Se eles forem paralelos, o que eles têm em comum? A mesma direção normal. A direção normal a um é a mesma direção normal ao outro. Ok? Então, basta verificar se os vetores normais desses planos são paralelos ou não entre si. Então, vamos lá. Então, olha, eu peguei o vetor normal ao primeiro plano, que é o 2,2, menos 6. O vetor normal, que eu chamei de M, ao segundo plano, 3,0,1. E olha esse conjunto. Existe um número real que multiplicando esse vetor dá esse? Qual é o número que multiplicando o zero vai dar 2? Não existe. Então, na verdade, esse conjunto formado pelos dois vetores normais, o normal ao plano π e o normal ao plano θ, é um conjunto LI. Isso quer dizer que os planos não são paralelos. Eles não têm a mesma direção normal. Portanto, eles são transversais. Então, uma vez que eles são transversos ou transversais, a intersecção dos dois é uma reta, que a gente pode encontrar a equação dela. Qual é a equação da reta que é dada pela intersecção de π e θ? Como é que eu faço isso? A reta vai ter que ser, os pontos da reta vai ter que ser, os pontos que satisfazem a equação do primeiro plano. Eu só passei esse 2 para o lado de lá, ficou menos 2. E também tem que satisfazer a equação do segundo plano. Portanto, aqui, olha, passei o 4 para lá. Então, os pontos da reta R são os pontos do espaço que verificam esse sistema de duas equações com três variáveis, x, y, z. Resolvendo o sistema, olha, essa equação me diz que o z é 4 menos 3x. Passo o 3x para o lado de lá. Vamos substituir o z nessa primeira equação. Substituindo, fica 2x mais 2y menos 6z. 4 menos 3x. Isso tem que ser igual a menos 2. Então, eu caio na equação 20x mais 2y igual a 22. Dá para dividir tudo por 2, simplificar tudo por 2. Fica 10x mais y igual a 11. E vou isolar o y. O y é 11 menos 10x. Veja, o z eu pus em função do x. E agora eu estou pondo o y em função de x. Então, as coordenadas do meu ponto estão dependendo só da variável x. Uma variável. Isso é a equação de uma reta. Depende apenas de uma variável. Como que são os pontos que estão na reta? Um ponto P vai estar na reta se ele for x, a primeira coordenada. A segunda coordenada, que é o y, é 11 menos 10x. E a terceira coordenada dele, que seria z, é 4 menos 3x. Isso daqui dá para eu já abrir direto na equação vetorial da reta que eu estou procurando. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar primeiro, em cada coordenada, o termo constante. E vou separar do termo que tem o x. Depois eu ponho os coeficientes de x, que multiplicam o próprio x. É assim, olha. Isso aqui eu posso escrever como 0, 11, 4. Termo constante da primeira coordenada, 0. Termo constante na segunda coordenada, 11. Termo constante na terceira coordenada, 4. Mais x que vai multiplicar. Coeficiente de x na primeira coordenada, 1. Coeficiente de x na segunda coordenada, menos 10. Coeficiente de x na terceira coordenada, menos 3. E o x é real. Vejam que aqui eu tenho a equação de uma reta. A reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. Então a equação da reta R é o 0, 11, 4, mais alfa que multiplica 1, menos 10, menos 3, alfa real. Só troquei o x por alfa de novo. Está aí uma maneira de resolver e achar a equação de uma reta que é dada pela intersecção de dois planos. Está bom? Plano π e plano θ. De novo, qual a posição relativa entre eles? Vamos pegar um vetor normal a cada um deles. Então o vetor normal a π é 1, 1, menos 3. O normal a θ é menos 3, menos 3 e 9. E de cara você percebe que se você multiplicar esse aqui por menos 3, está menos 3, menos 3, menos 3 vezes menos 3 dá 9. Dá o outro vetor. Portanto eles são paralelos. Os vetores normais são paralelos, então os planos também são paralelos. Agora eles coincidem ou não? Então para saber se eles coincidem, o que eu faço? Eu vou verificar se o último termo da minha equação geral também satisfaz a mesma proporcionalidade. Veja, se você multiplicar os coeficientes de x, y e z do plano da equação de π por menos 3, você tem os coeficientes de x, y e z da equação geral de θ. Se quando eu multiplicar o termo constante aqui, 2 por menos 3, der esse termo constante, as equações são obtidas uma da outra multiplicando tudo por menos 3. Então elas representam o mesmo plano. Se der diferente, esses planos são paralelos e distintos. Mas quando eu pego o 2 e multiplico por menos 3, que a gente achou aqui, o resultado é quanto? Menos 6, que é diferente do menos 4, que é o número que está aqui, o termo constante do plano θ. Portanto, esses planos são diferentes, eles não coincidem, são só paralelos. Ok? Determine uma equação para a reta paralela ao plano π, concorrente com a reta S, que contém o ponto P. Esse exercício é um exercício que se pode pensar em geometria, fazer ele geometricamente, sem usar a parte analítica, sem usar a álgebra, ele é um exercício complicado de resolver. Pode acontecer dele não ter solução, dele ter infinitas soluções, uma solução única. Pode acontecer qualquer um desses três casos. Mas você quer achar a equação de uma reta que é paralela a um plano, então você tem um plano, você tem infinitas retas que são paralelas a esse plano, mas ele tem que concorrer com uma outra reta e ainda passar por um ponto específico que você quer. Como é que a gente faz isso? De novo, como eu quero que essa reta passe pelo ponto P e seja concorrente com a reta S, eu já começo a pegar um ponto da reta S, o ponto P e crio o meu vetor. E aí eu vejo quando é que o vetor vai ter a propriedade que eu quero. No caso, esse vetor que sai de P e chega no ponto da reta S, tem que ser um vetor que seja paralelo a esse plano. Portanto, o normal é o vetor normal ao plano P, que é 1, 2, menos 1. Então, se eu fazer isso, vou pegar um ponto Q de S qualquer, que é um ponto da forma 1 mais alfa, 2 alfa, alfa. Quero encontrar esse ponto, que está em Q, de maneira que o vetor PQ seja paralelo ao plano P. Ou seja, PQ, produto escalar com o vetor N, tem que dar zero, onde N é o vetor normal ao plano, que eu posso escolher como sendo o 1, 1, 1, menos 2. Quem que é o vetor PQ? Alfa, menos 1, 2 alfa, alfa, menos 3. Só fazer Q menos P. Vou fazer produto escalar com o vetor N. Tenho essa equação que eu quero que dê zero. Então, eu acho que o alfa é igual a menos 5. Portanto, o vetor PQ é o vetor menos 6, menos 10, menos 8. A reta passa por P e tem que ter direção desse vetor. Então, a reta está aqui. 2, 0, 3 mais beta, 3, 5, 4. Mas, espera aí. Você achou menos 6, 10, menos 8. Por que 3, 5, 4? De novo, eu dei uma mudada nesse vetor. Só no vetor eu posso mudar. Eu dividi todo mundo por menos 2, para ficar um vetorzinho mais enxutinho, digamos assim, mais bonito. O vetor não me interessa o tamanho dele, nem o sentido, só me interessa a direção. Então, se eu dividir tudo por menos 2, menos 6 dividido por menos 2 dá 3, menos 10 dividido por menos 2 dá 5, menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Eu posso usar esse vetor lá, ou posso usar aquele vetor, tanto faz. Podem ser duas equações diferentes que representam a mesma reta. Tá bom? A ideia que eu fiz era essa daqui, olha. Suponho que a reta S, no meu desenho, está furando o plano aqui, por isso ela ficou pontilhada aqui embaixo. Eu tenho um ponto P. Como é que eu vou achar uma reta passando por P que é paralela a Pi? E ainda concorrente com S. Tem várias retas passando por P aqui, olha. Só algumas vão bater na reta S. Mas ainda tem que ser paralela a Pi, não pode ser de qualquer jeito. Então, como é que eu faço isso? Então, eu peguei um ponto Q da reta, peguei o vetor, e fui ajeitando esse ponto Q até que ele ficou, opa, ficou paralelo ao plano Pi. Então, a reta passa por P e tem direção do vetor PQ. Determine uma equação para a reta R paralela a essa reta S. No caso, eu estou vendo a S dada por a intersecção de dois planos e que passa por aquele ponto P. Poxa vida, parece complicado. Eu vou ter que primeiro achar a equação da reta que é dada por intersecção, igual a gente fez no exercício anterior. Isolar uma variável em função da outra, substituir em outra equação, ficar tudo em função de uma variável para ter uma ideia do vetor. E depois, passar pelo ponto P é simples. Não, gente, olha. Quando eu tenho uma reta dada pela intersecção de dois planos, essa reta, ela é o quê? Ela está contida nos dois planos. Então, ela é paralela aos dois planos. Então, se ela é paralela a esse primeiro plano, o vetor da reta S é normal ao vetor normal desse plano. O produto escalar dá zero. Como S também está contida nesse plano, porque ela é a intersecção desses dois, o vetor da reta S também é normal ao vetor que é normal a esse plano, o produto escalar zero. Então, o vetor da reta S vai ser um vetor que tem uma direção que é normal aos dois vetores normais. Então, o que eu faço? Para pegar a direção da reta R, basta eu pegar a direção do vetor normal ao primeiro plano, produto vetorial normal ao segundo plano. Então, eu pego o vetor que é normal ao primeiro plano, o vetor que é normal ao segundo plano, faço o vetor do vetorial, isso dá um vetor que é normal aos dois. Portanto, vai dar a direção da reta S. Ok? Bom, então eu peguei o N e o M, direto da equação, calculei o produto vetorial, deu o vetor menos 2, 11, 5. Essa é a direção da reta R. Bem simples, eu não tenho que achar a equação da reta primeiro, da reta S, desculpa. Qual é a equação da reta R procurada? É a reta que passa por P e agora tem a direção desse vetor. Então, a S é 1, 0, 2, mais a alfa que multiplica menos 2, 11, 5. Então, toda vez que a sua reta é dada pela intersecção de dois planos, o vetor dessa reta, que é dada pela intersecção, a direção desse vetor é igual à direção do vetor. O vetor normal é um plano, o produto vetorial é o vetor normal do outro plano. Ok? Último exercício, pessoal, olha lá. Determine uma equação para o plano π que contém essa reta e é ortogonal ao plano θ. Tá? Como eu quero que a reta R esteja contida no plano π, esse vetor 3, 2, 1, ele é paralelo ao plano π, porque a reta está contida no plano. Então, esse é um vetor que tem a direção, que está paralelo ao plano. Além disso, o ponto A, que é da reta, também está no π, porque a reta toda está contida em π. Todos os seus pontos estão no plano π. Então, eu já tenho um vetor paralelo ao plano e um ponto desse plano. Eu preciso achar mais um vetor paralelo a esse plano para montar a equação. Mas ele diz ainda o quê? Ele quer que seja ortogonal ao θ. Então, o vetor que é normal a θ vai ser paralelo ao plano que eu quero. Como π é ortogonal a θ, o vetor N, que é normal ao plano θ, o 2, menos 3, 4, vai ser paralelo ao plano. Bom, eu tenho dois vetores paralelos ao plano, que não são paralelos entre eles. Esse vetor não é Li com LD com esse. Não tem nenhum número real que multiplicando esse vetor dá o de cima. E tem um ponto onde passa. Eu consigo achar a equação vetorial do plano. A equação vetorial do plano π procurado é o ponto 102 mais β vezes um dos vetores mais γ vezes as coordenadas do outro vetor. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri